Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero estar mostrando o resultado daquela orquídea que eu plantei agora recente que eu mostrei aqui no vídeo como ela estava e que eu cortei ela ela tinha partes que eu tive que tirar toda, ela estava com outras brotações novas aí esse broto aqui já está enraizando, esse daqui também já enraizou, já pegou na madeira, olha esse daqui secou o brotinho novo, então esse brotinho novo secou, eu estava olhando aqui esse pezinho dela aqui, olha, está seco, esse broto aqui, olha, eu vou ter que tirar esse aqui, olha, eu vou ter que cortar ele, tirar novamente aqui, esse pé aqui ele está seco, olha, não quer sair mais, olha, por aqui pela canela dá para ver, então esse aqui foi um que eu cortei uma banda dele, eu tirei uma banda dele aqui para poder tirar a podridão então ele ficou só uma bandinha com esse broto novo, aí esse broto novo secou, aí eu vou ter que cortar por aqui, olha, cortar aqui, tirar ele e selar o lugar, esse broto está enraizando, não tem outra raizinha de outro broto ali, essa partezinha aqui secou, ó, secou não, apodreceu, eu vou cortar bem pelo pé aqui, tirar essa parte aqui, aí vai ficar os que sobram aqui, ó, tem esse broto aqui, esse broto novo, que era o maior, está vendo as raízes dele onde está, as raízes dele pegadinha aí, olha, então esse broto aí enraizou, esse de cá está enraizando, esse daqui também, o dali vai ser tirado e é assim, gente, então como a torceira era uma torceira grande, aí eu vou conseguir resgatar ela praticamente toda, né, só vou tirar essa parte aqui, esse broto aqui, que era um broto novo com esse brotinho aqui, e esses três brotinho aqui, que eles eram pequenos, né, eram da parte velha, então eles já apodreceu, eu vou tirar essa parte, cortar logo e tirar, tirar esse outro broto que está aqui, ó, esse outro broto aqui também, eu vou tirar ele, que ele está apodrecendo aí, aqui, isso é porque, gente, está na bolacha, olha, o espalho não está sequinho já, sequinho, eu reguei elas ontem de manhã, porque agora, nesse verãozão, eu estou regando minhas orquídeas, um dia sim, um dia não, então reguei ontem, hoje eu não rego, não reguei, então é assim que eu faço mesmo as orquídeas dos troncos e das bolachas, porque se for regar todo dia, vai acabar matando outras orquídeas, essa daqui foi outra que eu tirei do vaso, ela estava com a parte ali no meio podre, eu tirei, marrei aquela partezinha que está dividida, ó, aqui é uma parte, ela está saindo, essa gema aqui, olha, saindo essa gema aí, com esse broto novo, então ela já está saindo a raiz, ó, a raizinha está ali, mas eu plantei ela ontem, viu, mas ela já vinha com a raiz para fora, então é o tempo certo da gente fazer o replante, quando a orquídea está com o broto novo, já saindo raiz, por quê? Porque quando a gente coloca, ela já vai logo agarrando na madeira, ou que seja no vaso, ou no tronco, onde for, esse daqui ainda não vem saindo, mas eu tive precisão de tirar, porque tinha uns brotos mortos aqui no meio, então eu cortei, botei, marrei esses dois aqui, e marrei esses aqui, então espero também que eu salve ela, ela é uma cateleia muito bonita, de flor muito grande, uma cateleia bem linda, a flor dela é enorme, aí, essa daqui eu fiz o replante ontem, foi aquela que eu mostrei para vocês agora no vídeo recente, tá vendo? Eu vou cortar aqui a haste dela, deixei só para mostrar para vocês verem qual era, aquela que eu fiz agora recente, então eu fui ver no tronquinho, tirei, fui ver no tronquinho, aí ela estava, o tronquinho estava com muita raiz podre, então quando eu botei dentro da água que eu observei, tinha caramujo, escondido, ele não estava saindo agora por causa do verão, mas tinha vestígio de caramujo, tinha filhotinho, eu tirei, a madeira tinha uma casca grossa, eu não sei que madeira era, não me lembro mais, aí eu tirei aquela casca, tirei o tronco, depois fui e cortei a metade da casca e replantei ela aqui, só no substrato, e aqui ela está com esse broto novo, está com esse aqui que floresceu, ela, logo, logo ela vai brotar também, olha, essa daqui é a Júlia Conceição, também estava no vaso, saindo broto assim para cima, eu tirei ela, coloquei aí certinho para ela ficar bem certinha, olha, a Júlia Conceição, então gente, como que as orquídeas podem enraizar rápido, qual é o enraizador que eu uso, vocês podem perguntar qual é o enraizador que eu uso para a orquídea se enraizar, eu não anotei aqui, o dia que eu replantei essa daqui, mas tem poucos dias que eu fiz esse replante junto com vocês, tem poucos dias, então pessoal, eu não uso enraizador mais, eu já usei muito, mas hoje em dia eu não estou enraizando, eu não estou usando, eu estou fazendo os replantes nas horas certas que a orquídea está boa para fazer o replante, então é isso aqui, quando ela vem saindo o broto novo, que já está saindo a raiz, a gente pode fazer o replante que ela enraiza rapidinho, e quando não está, pode passar tempos que ela não enraiza, eu vou mostrar aqui dois exemplos de duas orquídeas aqui, que aconteceu com uma que estava na época favorável e a outra que não estava, então eu não vou nem pausar aqui, vou mostrar aqui para vocês, aqui, essa outra aqui que eu fiz o replante, tem poucos dias aí que eu fiz o replante, até eu mostrei ela, olha as raízes dela como já está, gente, olha, olha para isso aqui, olha, que coisa linda, por quê? Porque o broto novo dela estava já soltando a raiz, então olha para isso, não usei enraizador nenhum, gente, nenhum, 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 olha as raízes dela como está, já toda pegando na madeira, e tem esse broto novo que ele vai crescer e vai enraizar, por quê, gente, tem orquídea que logo com o broto pequeno começa a sair raiz, tem outras cartiléias que só solta a raiz depois que o broto já está grande, então é o caso dessa daqui, olha, olha o tamanho desse broto aqui, olha o tamanho dele, olha, e agora que ele está soltando a raiz, então, gente, o segredo para as raízes, para as orquídeas enraizar bem é fazer o replante na hora certa que está para fazer, no caso que as as orquídeas estão em época de enraizar, de colocar suas raízes, em época de brotação, olha aí, ó, elas vêm, ela vem bifurcando até as raízes ali, ó, dos outros brotos, elas vêm bifurcando, então essa foi uma da flor muito linda que eu mostrei tem poucos dias para vocês, agora eu vou mostrar mais uma ali que eu plantei na época que não estava bom para fazer o replante, minhas baguncinhas aqui, gente, vocês não olham não que eu estou fazendo replante, olha, essa daqui é uma ametista espécie, olha o tamanho dela, ó, ó, as folhas dela, olha, 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 tá vendo, foi uma que eu fiz, eu acho que eu mostrei o replante dela, olha só, ela foi replantada no dia 24 do 9, 24 de setembro, dia 24 de setembro eu fiz o replante dela, então 24 de outubro, fez um mês, agora hoje, não sei que dia é hoje, tá fazendo dois meses e ela não tinha soltado nenhuma raiz, tá vendo, olha, nenhuma aqui, ó, nenhuma, então ela começou a sair a gema aqui, o brotinho novo, aí já saiu uma raiz, então essa gema aqui também vai, ela vai soltar essa gema aqui, é de onde vai vir as raízes, então eu não botei enraizador, mas mesmo que eu tivesse colocado, ela não enraizaria, gente, por quê? Porque o último bubo dela, esse último bubo aqui, ó, foi o que deu a floração, então as ametistas, elas dão a floração, depois demora para sair a brotação, então como eu ganhei essa orquídea, tinha que fazer o replante, né, então é isso, a gente vê a diferença de quando a gente faz o replante da orquídea na época certa e quando a gente faz na época que não está, a orquídea não está com o enraizamento, então é isso, olha, aqui ela vai enraizar, mas tem parte aqui traseira que eu não sei se ela vai brotar, não, está aqui nessa madeira, nesse arranjo que eu fiz, olha pra isso, nesse arranjo aqui, gente, que eu fiz e ela vai enraizar com certeza, vai soltar mais gema de brotação e é isso, então tem essas diferenças entre a orquídea estar na época de soltar os brotos e quando não está, então aqui eu vou terminar o vídeo, então essa daqui também, ela já está saindo uma raizinha ali, está saindo uma raiz, é porque essa daqui, gente, eu tirei ela do vaso e ela estava com as raizes tudo e garrada nesse, nesse, nesse carvão, eu não quis tirar, deixei aqui no carvão, ela estava com as raizes tudo garradas, eu já deixei aí e esse broto aqui era o broto novo, então ele já tem uma raizinha ali, ó, está vendo, dá para vocês verem, uma raizinha, uma raizinha nova aqui, está vendo, aí, ó, uma raizinha nova aqui, então ela com certeza, pelo menos essa parte que eu vou salvar, ela vai enraizar rápido, então pessoal, é isso, qual é o enraizador melhor para nossas orquídeas, enraizar rápido? Então pessoal, eu, por exemplo, eu tenho aqui até o complexo beta aqui, ó, complexo beta aqui, mas raramente, raramente, nessas aqui mesmo eu não usei nenhuma, raramente eu uso um pouquinho nenhuma, então quando a orquídea não está na época certa para soltar as raízes, pode botar o enraizador que botar, ela não se enraiza, então pessoal, o vídeo ficou um pouquinho grande, então eu espero que vocês gostem do vídeo, se gostarem, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, e tudo de bom para vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, tchau pessoal!